Fala, Nação Robro-Negra! Isso aqui é Flamengo. Vem chegando no canal Flá Tavares, se inscrevendo no canal e, é claro, ativando o sininho das notificações. Nação Robro-Negra, depois que Jorge Jesus saiu do Flamengo, aconteceu algo que me indignou. Uma notícia alegando que Mr. Jorge Jesus, juntos aos funcionários do Flamengo com os jogadores, farão uma confraternização, junto com a comissão técnica também de Mr. Jorge Jesus. Isso é uma realidade, vai acontecer dentro do ninho do Robô. Para mim, isso foi a gota d'água. Primeiro, Mr. Jorge Jesus saiu de uma forma errada do Flamengo, porque no meu ponto de vista, tá? Ele saiu pelas portas do fundo, porque ele deixou a diretoria do Flamengo à mercê. Agora estamos procurando o técnico, um falar que vai vir, depois recusa, a gente não sabe. Então não vou nem falar quem vai vir, porque é um negócio que não tem como cravar. É cravar. Uma coisa a gente sabe, que o Maurício Souza vai assumir o time, né? E o Maurício Souza que assumiu o Flamengo em alguns jogos do Carioca. Então, galera, o que que acontece? Mr. Jorge Jesus, pô, faz uma confraternização junto com a sua comissão técnica. Dentro do ninho do Robô, para mim, é falta de respeito. Porque ele saiu, né, falando que não ia sair, né, porque ele falou assim, ó, terça-feira vamos estar aí se reapresentando. Chegou na hora, ó, o Flamengo se lascou, a diretoria. Ele foi vacilão, vacilou feio com a nação Robro Negra. Galera, não tem problema ele se juntar com os jogadores, nem com a comissão técnica dele, com os funcionários. Desde que seja em outro lugar, não no ninho do Robô, porque isso é uma falta de respeito. Ele deixou a gente à mercê aí. E vai ficar assim como se não aconteceu nada? Para mim, isso é uma falta de respeito, outra coisa. Ontem à noite, o Marcos Braz jantou com o Mr. Jorge Jesus e estavam ali aguardando o presidente do Benfica chegar ali, pagar a multa, né, entendeu? Porque, é, as últimas coisas que faltam, a multa recisória do Mr. Jorge Jesus, tá, e ele não apareceu. E muitas pessoas estão preocupadas se ele vai aparecer no ninho do Robô. A princípio isso não vai acontecer, galera. É, o presidente do Benfica aparecer, mas a confraternização dentro do Flamengo, ele que tirou o Mr. Jorge Jesus, tá de brincadeira, aí seria um absurdo. Que diretoria é essa do Flamengo, dá uma bobeira dessa, entendeu? Mas eu acho que isso não vai acontecer, entendeu? E esses camaradas lá, de Portugal, a mídia, tá anunciando que eles querem levar o Learão, querem levar a Télio Pereira, Gessa ou Bruno Henrique, eles irão tentar levar alguns jogadores. Estão alegando que o presidente tá vindo com um dinheiro legal para tentar tirar um desses jogadores. Só que o Marcos Braz disse, para não falar outra coisa, né, ele vai dificultar, né, as negociações. Nós esperamos isso. Vai facilitar para esse camarada não. Na hora de conversar por trás, sem contatar o Flamengo, conversar com o Mr. Jorge Jesus no secreto, ele conversou e conseguiu. Agora, para tirar jogador, ele quer vir aqui falar como se não aconteceu nada. Pode dar bobeira para esse cara não. Não tem nem direito de pisar dentro do ninho do Robô. Pô, vou ficar indignado. O cara que foi mau caráter com o Flamengo, tem que pisar lá na confraternização que eu acho já errado ter com o Mr. Jorge Jesus dentro do ninho do Robô. Então, nação do Robô Negro, o que acontece? Olha o que a Raíssa Simprício postou no seu Twitter sobre essa questão de caso levar Gessa ou Bruno Henrique. Olha o que ela colocou. Raíssa Simprício, se quiser tirar o Gerson e Bruno Henrique do Flamengo, o Benfica terá que coçar o bolso. A multa da dupla é alta. A do meia é de 70 milhões de euros e a do atacante é de 35 milhões de euros, o que deixa o Flamengo mais protegido. Então, ela disse que esses valores aí, e a outra frase dela alegou, deixa mais protegido. Será, galera? Aí o que aconteceu ontem? O empresário do Bruno Henrique, como vocês estão vendo aí, disse que o Bruno Henrique não é inegociável e encharcou de elogios ao Benfica. Galera, é o que eu falo, gente, jogador quando vê dinheiro, principalmente o empresário, quando vê muito dinheiro, fala que já sabe que os caras vão colocar um dinheiro bem a mais. O cara quer saber de ir ao Flamengo não, do clube? Não, galera. Vim com dinheiro a mais, aí o cara sai do Flamengo. Entendeu? Ninguém ama Flamengo não, cara. O jogador, cara, é raro, tem jogadores, que nem Rafinha, o cara deu sangue, jogou e, com contusão, jogou e ainda de terno. Mas tem jogador que não está nem aí, não, cara. Que se vir com dinheiro grande, ele vai sair, sim. E ainda mais os empresários. Eles não podem ver muito dinheiro, o cara vir com dinheiro pra caramba, ele vai tentar tirar o seu jogador. Então, é preocupante, sim, o presidente do Benfica vir. Se ele não tirar três, ele tira um, tá? Isso é preocupante. Então, Nação Rubro Negra, o empresário do Bruno Henrique falando essas coisas aí, parece que está acontecendo alguma coisa. Isso é preocupante, sim. Tem gente que vai falar que não é. Pra mim é. Eu respeito quem fala que não é. Porque não adianta chegar com um dinheiro alto aí e uma proposta legal, o cara sai, sim. É complicado, né, Nação Rubro Negra. Mas vamos ficar esperando toda essa situação. Vamos torcer que nenhum jogador do Flamengo saia. E também torcer que o Flamengo arranje aí o técnico de alto nível. Que, por enquanto, nada, né? As conversas ainda não acabaram com Leonardo Jardim, tá? Como eu tinha falado daquela vez, o Flamengo estava muito perto com conversas avançadas. Mas, como que acontece, né? A família dele, pelo que fiquei sabendo, a família dele não quis vir pra cá. É por causa da situação também de coronavírus. E da Brasil, se adaptar aqui é muito complicado, né? Mas ele não negou, né? Não negou que, de repente, não vem, ele não quer vir. Não, nada disso. Estão vendo ainda. E Marcos Braham não viajou, né? Como eu falei no outro dia, ele viajou, ele não viajou, tá? Pra Portugal. Por causa dessa questão do presidente vir aqui, querer levar jogador. Então ele ficou pra ter um jogo duro em cima desse presidente aí do Benfica. Então, galera, vamos torcer que dê tudo certo, né? Tá estranha a parada, Jorge, já saiu. Ainda quer levar alguns jogadores nossos, então tem que ser duro com esses camaradas aí. Vamos torcer que tudo dê certo. Então, galera, tamo junto. Isso aqui é família.